O que é a Bíblia na TV? Os e-mails têm muita razão de ser, são muito pertinentes. E eu queria começar com o e-mail da nossa querida irmã, Valkyria Anki. Ela mora nos Estados Unidos, na cidade de Carlonton. E ela faz a seguinte pergunta, ela nos envia a seguinte dúvida. Olá, Carice, professor Celestino. Admiro muito o seu trabalho e me congratulo pelo seu estudo e divulgação da doutrina espírita. Através das revelações bíblicas. Gostaria de ser esclarecida sobre as cidades a que Paulo de Tarso refere-se em suas epístolas. Coríntio, Filipe e tantas outras cidades dos gentios que foram o berço da Boa Nova. Essas cidades, na atualidade, mantêm a cristandade ou foram absorvidas pelo judaísmo ou outras religiões? Muito obrigado e muita paz. Minha querida irmã, Valkyria Anki, gostei muito da sua pergunta, porque nós já fizemos duas longas viagens de pesquisas à Turquia. Durante dois anos seguidos, visitamos e refizemos todos os caminhos de Paulo. E para mim foi uma experiência fantástica. E eu queria aproveitar o seu e-mail para fazer um pequeno resumo do trabalho, da assistência que tivemos na Ásia Menor, antiga, atual Ásia Menor, Anatólia, onde nós fizemos, com um grupo de pesquisa de pessoas, estudos em loco da história da arqueologia e as experiências foram maravilhosas. Para começar a responder a sua pergunta, eu lhe digo, você coloca aqui como o berço da Boa Nova, e eu digo a você que aquelas cidades, a antiga região onde Paulo passou por Antioquia, por Tarso, na sua própria cidade, em toda aquela região do Mar Egeu, Troa de Aponte para a Macedônia, que era o porto ali em Troa, de perto de Troia, ali Paulo plantou e deixou por todas aquelas regiões sementes maravilhosas. Diretamente falando, você diz assim, você pergunta, essa cidade na atualidade mantém a cristandade ou for absorvida pelo judaísmo? O judaísmo já existia ali naquela época. Em todas aquelas regiões onde Paulo chegou, desde a Antioquia, a cidade mais antiga, vamos dizer assim, a primeira, onde o cristianismo primitivo, conhecido também por Era Apostólica, por que Era Apostólica? Porque aquele período que foi depois da ressurreição de Jesus, até o final do século III, começo do século IV, foi uma época maravilhosa, uma época de Era Apostólica, porque a palavra hebraica, choler, ou enviado, no verbo lishloar, enviar, o grego chamou choler, ou enviado, de apóstolo. Então os discípulos, preparados por Jesus, transformaram-se depois da sua ressurreição em apóstolos e implantaram uma Era Apostólica maravilhosa, começando por Jerusalém e caminhando, como você bem coloca, para toda a Ásia Menor, ou Anatólia, chegando até Istambul, que era a antiga Constantinopla, que foi, por sinal, também Bizâncio. E aquela região toda, ela teve realmente a semente da Boa Nova, como você coloca. No entanto, hoje a realidade é bem diferente. judaísmo por ali praticamente não existe mais. Eu não ouvi nenhuma notícia, porque ali hoje o que domina é o Islã. A religião islâmica, codificada por Maomé, é quem hoje predomina na Anatólia ou Ásia Menor. e o cristianismo, na verdade, eu posso lhe informar que a cidade de Tarso, por exemplo, tem uma igreja em homenagem a Paulo e essa igreja não tem nem padre. Três irmãs chamadas filhas de Cristo, elas aqui tomam conta da igreja lá em Tarso. e a gente fica muito, eu pelo menos, fiquei muito sintonizado, porque o cristianismo hoje, na Ásia Menor, está parecido com o cristianismo daquela época. É um cristianismo de muito testemunho, de número reduzido e sem ter a força que tem hoje no Ocidente, na região da Europa, no Brasil especificamente. A cidade de Icônio, por exemplo, lá onde nós, onde Paulo realizou tantas coisas, curou um aleijado de muito tempo, aquela cidade hoje, tem uma igreja que já foi construída agora em homenagem a Paulo no dia 20, em 1920, mais ou menos, e essa igreja hoje também só tem duas freiras tomando conta. eu posso lhe dizer uma coisa interessante, Icônio hoje tem dois milhões de habitantes e com dois milhões de habitantes tem dois cristãos e uma só igreja em homenagem a Paulo. É uma história que a gente parece que não teve um final feliz, mas tem coisas interessantes. Nós estamos aproveitando a sua pergunta, nós estamos lançando agora um novo livro sobre exatamente cristianismo primitivo dos caminhos de Paulo, de João e Maria de Nazaré. E eu vou aproveitar a sua pergunta e esse programa já para preparar os nossos telespectadores para receberem esta obra que foi uma obra produzida com muito carinho e que nós recebemos do alto através da nossa humilde faculdade mediúnica muitas revelações e que veio particularmente para mim pessoalmente falando uma ratificação muito grande de que não existe cristianismo oficializado como imaginamos, mas Jesus continua marcando sua presença naquela região. Não saia daí, me dê só um minuto que eu já volto para a gente continuar com esse assunto. Música 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 Música